Planos de saúde vão ter que cobrir a realização do teste rápido para dengue. Medida começa a valer amanhã, dia 1º de janeiro. E veja também, foi adiado o prazo para obrigatoriedade de exame toxicológico para motoristas das categorias C, D e E. E ainda nesta edição. Nova legislação para voos com drones já está em vigor. Estão proibidos os voos em áreas povoadas ou sobre aglomerados de pessoas. Regras são do Departamento de Controle do Espaço Aéreo. E na retrospectiva de hoje, vamos relembrar as principais conquistas dos nossos atletas e a preparação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Começam a vigorar no próximo sábado as novas coberturas obrigatórias para os planos de saúde. Os beneficiários de planos individuais e coletivos passam a ter direito a mais de 21 novos procedimentos, entre eles o teste rápido da dengue. A partir do próximo sábado, dia 2 de janeiro, os beneficiários de planos de saúde individuais e coletivos passam a ter direito a mais 21 novos procedimentos que vão ter cobertura. São novos tipos de exames laboratoriais e de implantes, uma série de tratamentos e terapias para várias doenças, um medicamento oral para tratamento de câncer em casa, além da ampliação do número de consultas com fonoaudiólogo, nutricionistas, fisioterapeutas e psicoterapeutas. Outro procedimento que deve ser oferecido pelos planos de saúde é o teste rápido para a detecção da dengue. A medida é resultado do processo de revisão periódica do rol de procedimentos e eventos em saúde, que acontece a cada dois anos e passou por consulta pública junto à sociedade. Os novos procedimentos vão beneficiar os mais de 50 milhões de usuários de planos de assistência médica no país. Mais informações no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. E foi adiada para o dia 2 de março a obrigatoriedade do exame toxicológico para motoristas que quiserem tirar, mudar ou renovar as habilitações nas categorias C, D e E. De acordo com o Ministério das Cidades, o adiamento é necessário para unificar o prazo com uma portaria do Ministério do Trabalho, que vai exigir o mesmo exame para admissão e desligamento de motoristas profissionais. E os interessados em realizar voos com aeronaves não tripuladas no Brasil, conhecidas popularmente como drones, devem ficar atentos à nova legislação. A instrução do Comando de Aeronáutica já está em vigor. Quem explica é o repórter Rafael Gasparotto. O publicitário Carlos Moreira trabalha com drones em Brasília há dois anos. Além de produzir comerciais, Carlos usa o equipamento para gravar DVDs de shows e eventos esportivos e para fazer monitoramento em obras. O publicitário diz que o aparelho reduz os custos de filmagem e chega a locais que não se chegaria a pé ou de helicóptero, mas ressalta que são necessários cuidados quando se pilota um drone. Hoje a gente costuma usar uma regra de segurança padrão, digamos assim, né? É não sobrevoar sobre pessoas, voar até 120 metros, voar até onde você consegue enxergar o equipamento, prestar bem atenção no local em volta, se não tem helicóptero passando, se não é rota de avião. As regras priorizam a segurança de outras aeronaves no espaço aéreo e de pessoas em solo. Por isso, salvo algumas exceções, estão vetados os voos de drones sobre áreas povoadas ou multidões. De acordo com a nova lei, para voar em espaço aéreo aberto é necessária autorização do DCA. Levando-se em consideração o trajeto que vai ser percorrido pelo equipamento. A autorização não é necessária para voos no interior de prédios como igrejas e estádios, desde que o drone não ultrapasse a altura máxima da construção. Fora do espaço aéreo controlado pelo DCA, a responsabilidade é inteiramente do proprietário do equipamento, que deve manter o aparelho a uma distância mínima de 30 metros da plateia e ter a autorização das pessoas presentes no local. Carlos diz que a nova lei vai melhorar as condições de trabalho. Essa nova regra para a gente é excelente, porque quem voa corretamente vai conseguir manter tudo certo. O problema é que hoje em dia no mercado tem muita gente voando sem responsabilidade, voando em cima de pessoas, passando baixo, voando sem conseguir enxergar o equipamento. A legislação brasileira define que qualquer equipamento que saia do chão de forma controlada, permaneça no ar de forma intencional e seja utilizado para fins comerciais, classifica-se como aeronave remotamente pilotada, ou RPA, na sigla em inglês. A nova lei dividiu as aeronaves de acordo com o peso máximo de decolagem. São três categorias, até 2 quilos, de 2 a 25 quilos e acima de 25 quilos. Cada grupo tem regras específicas de altura de voo, distância de aeródromos e edificações, velocidade máxima e condições de voo. A ANAC, sim, tem a competência na parte de certificação do piloto do equipamento, ela que vai emitir a licença do piloto, a certificação do equipamento de aeronavegabilidade. A ODC compete o acesso ao espaço aéreo, o controle, a navegação aérea e a segurança dessa navegação. Então, essa norma vem permitir ao usuário desse novo segmento aeronáutico a capacidade de acessar o espaço aéreo de forma coordenada e segura, mantendo-se assim os níveis de segurança hoje exigidos, que são maiores. A gente nunca pode diminuir o nível de segurança da navegação aérea no nosso espaço aéreo brasileiro. Caso as RPAs sejam utilizadas para esporte ou lazer, os equipamentos são classificados como aeromodelismo e seguem a legislação específica. Segundo o capitão Haberfeld, quem não cumprir a lei será punido. Ela pode ser enquadrada em diversos artigos, inclusive no Código Brasileiro de Aeronáutica, Código Penal, e ela estará incorrendo em transgressões, em algumas das vezes até crimes. Ela pode ser enquadrada como um crime e será feita uma denúncia ao Ministério Público. O Ministério da Justiça tem participado junto com a gente em reuniões na Secretaria de Aviação Civil da Presidência, para que sejam delineadas algumas ações para as polícias, para que abordem esse usuário que está atuando de forma ilegal. Mais informações sobre a lei que regulamenta o uso de drones na internet no endereço que aparece aí na sua tela. A Força Nacional de Segurança vai atuar por 20 dias no Piauí em defesa às forças policiais do Estado. De acordo com o texto publicado hoje, o objetivo é entrar em presídios para restabelecer a lei e a ordem no sistema penitenciário do Estado do Piauí. E para quem vai comemorar a chegada do ano daqui a pouquinho, com muitos fogos de artifício, tem que tomar alguns cuidados para evitar acidentes. Fim de ano, época de festas. Para muitas pessoas, a queima de fogos é o momento mais esperado das comemorações. Embora seja vista como brincadeira por grande parte da população, o uso inadequado de fogos de artifício pode causar acidentes graves. O Major Luiz Cláudio, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, recomenda que as famílias procurem as queimas de fogos em locais públicos, feitas por empresas especializadas. Caso queira fazer por conta própria, a pessoa deve comprar em lojas especializadas e seguir as instruções que constam nas caixas. O interessante aí é que as pessoas sempre dê preferência para os produtos de menor capacidade explosiva, que tem só mais o efeito visual ali, que não tem uma carga explosiva tão grande. Ele pode perguntar isso dentro da loja. E a utilização sempre dos suportes, das bases, principalmente das bases, produtos que possam ser colocados no chão e que a deflagração seja feita por meio de pavio e que ela possa tomar uma distância. Então é importante a gente respeitar a distância de 30 metros em relação a árvores, marquises, outras pessoas, redes elétricas. Então tem que ser em campo aberto a deflagração desse fogo de artifício. O uso inadequado de fogos de artifício pode causar incêndios ou lesões graves. Em caso de acidente, quem estiver prestando socorro deve ligar para o número 193 do Corpo de Bombeiros. O que a gente pode orientar a população é que em caso de queimadura, usar uma água estéreo, uma água filtrada, bastante limpa, para resfriamento do local e até chegar no hospital ou até que o socorro chegue, cobrir com um pano também extremamente limpo, estéreo, umedecido, só apenas cobrindo o local, sem fazer nenhum tipo de movimento, fricção. No caso de lacerações, amputações traumáticas, seria tentar controlar essa hemorragia. Além dessas recomendações, a lei brasileira estabelece que fogos de artifício podem ser vendidos e utilizados apenas por maiores de 18 anos e não podem ser manuseados por pessoas que tenham consumido bebida alcoólica. Segundo orientações do Corpo de Bombeiros, a população não deve guardar fogos de artifício em casa. A gente aconselha que não se guarde esses fogos dentro de casa, que compre-se perto da data de utilização, porque as características dos locais de armazenamento são bastante específicas, então os riscos de incêndio e de explosão dentro de casa são relevantes e devem ser considerados. O Ministério da Saúde informa que até outubro deste ano, 464 pessoas foram internadas no Sistema Único de Saúde por conta de acidentes com fogos de artifício. As internações trouxeram um custo de mais de 420 mil reais. De 2010 até outubro, foram mais de 3 mil internações, que custaram quase 3 milhões de reais ao Sistema de Saúde. Vale destacar que em caso de acidente, é necessário ligar para o número do Corpo de Bombeiros, 193. Foi publicada hoje a lei que garante a realização de cirurgia plástica reparadora no Sistema Único de Saúde para mulheres vítimas de violência. De acordo com a lei, os hospitais e centros de saúde públicos, ao receberem as vítimas, deverão fornecer informações sobre a possibilidade do procedimento cirúrgico para a reparação das lesões ou sequelas de agressão comprovada. A mulher que necessitar da cirurgia deve procurar uma unidade de saúde e levar o registro oficial de ocorrência da agressão. Mais informações pelo Disque Saúde ou na Central de Atendimento à Mulher. E a partir do dia 14 de janeiro, o Ministério do Trabalho e Previdência Social vai disponibilizar o sétimo lote do abono salarial, o PIS, para os trabalhadores nascidos nos meses de janeiro e fevereiro e que sejam titulares de conta na Caixa Econômica Federal. Para clientes de outros bancos, o benefício estará disponível para os inscritos no PASEP com número final 5. Mais de 23 milhões de trabalhadores vão ser beneficiados com essa parcela. O abono salarial é dado para quem trabalhou por pelo menos 30 dias em 2014, recebendo por mês até dois salários mínimos. Mais informações pelo 0800 da Caixa Econômica Federal. Em 2015, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, o PAA, recebeu quase 300 milhões de reais. O dinheiro é usado para a compra de produtos da agricultura familiar. 287 milhões de reais. Esse é o valor que o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério do Desenvolvimento Social investiram no Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, ao longo do ano de 2015. O programa ajuda agricultores familiares, como a dona Noilde, a vender o que produzem. Desde 2010, a Noilde vende uma parte da produção de morangos para o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. Antes, ela cultivava uma horta pequena, só para a família. Com a renda extra, a produção cresceu e ajudou a melhorar a vida dela e dos filhos. Melhorou bastante. Mudou antigamente, porque você, sem ter a certeza do que você tem e do que vai ganhar, fica mais difícil. E depois que a gente passou a ter essas entregas, a gente sabe que é uma certeza. Desde que começou a aumentar a produção, dona Noilde já recebeu recursos tanto do PAA quanto do Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Com a ajuda, ela conseguiu investir no aumento da área de cultivo e comprar um carro para transportar a produção. O pagamento do PAA é feito todo mês. Esse depósito permite que o agricultor receba o recurso no máximo 30 dias após cada entrega dos produtos. O valor é depositado diretamente na conta bancária. O programa é operacionalizado pela Companhia Nacional de Abastecimento. O importante, nesse momento, é que nós conseguimos passar o ano, apesar de algumas dificuldades orçamentárias, realizando todas as contratações que pudemos realizar em todos os territórios e com bons exemplos de como a política com o PAA continua chegando a um conjunto de agricultores que precisam desse programa. Com o PAA, mais de 870 projetos com cooperativas e associações de agricultores familiares foram formalizados. Esses alimentos foram destinados ao abastecimento das redes de assistência social, de ensino e de saúde. Atletas brasileiros brilharam no exterior em 2015. Nos Jogos Pan-Americanos do Canadá, conquistamos 141 medalhas, o histórico primeiro lugar no Parapan. Sediamos os primeiros Jogos Mundiais dos povos indígenas e nos preparamos para receber as Olimpíadas Rio 2016. Também apresentamos a tocha olímpica ao mundo. E com os eventos teste, mostramos que estamos prontos para realizar uma das maiores competições esportivas do planeta. 2015, ano em que o Brasil subiu em 141 pódios no Pan-Americano de Toronto, no Canadá, e ficou entre os três melhores das Américas, com a maior delegação do país já enviada para os Jogos. E no Parapan, a conquista foi ainda maior. Nossos atletas alcançaram a marca histórica do primeiro lugar na competição, com nada menos que 257 medalhas, 109 só de ouro. O apoio financeiro do Ministério do Esporte ajudou no preparo da delegação campeã. A maior parte dos medalhistas é bolsista do governo. Talentos brasileiros como a Ana Sátila da Canoagem, ouro no Pan do Canadá e promessa de medalha nas Olimpíadas. Essa bolsa pódio ajuda muito todos os atletas, e eu posso dizer que foi um diferencial na minha carreira esportiva. Antes a gente era mais restrito de equipamentos novos, porque na Canoagem os equipamentos são muito caros, mas agora, depois dessa bolsa, a gente tem todo o apoio possível. O Plano Brasil Medalhas investiu mais cerca de um bilhão de reais na preparação desses atletas, e também na construção de vários centros de treinamentos estão espalhados em todo o país. Nós iniciamos um processo em que esses atletas estão tendo o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, que vai de nutricionistas, preparadores físicos, fisioterapeutas, psicólogos. E em 2015 também fomos todos indígenas. O espírito de celebração dos primeiros jogos mundiais dos povos indígenas invadiu a capital de Tocantins em outubro, outro grande evento esportivo sediado no Brasil depois da Copa do Mundo. Dos pataxós da Bahia aos maores da Nova Zelândia, Palmas recebeu diferentes etnias do Brasil e de outros 23 países. Mais de 100 mil visitantes. A Arena Verde e outros espaços da cidade lotados para ver de perto esse encontro inédito da diversidade e da paz entre os povos. Cara de bravo só para assustar o adversário. Esses fatos agora têm um lugar garantido na história. Ficaram para trás. Mas 2015 também foi o ano de olhar para o futuro. Terminar de arrumar a casa, deixar tudo pronto, testado e aprovado para o maior evento esportivo do mundo que vem aí, as Olimpíadas do Rio 2016. Foram dezenas de eventos teste para assegurar que tudo estará sob controle. Do silêncio solene da Arena de Pismo, as corredeiras eletrizantes da canoagem slalom. Afinal, vem aí um exército de 14 mil atletas, 25 mil profissionais da imprensa e meio milhão de turistas esperados para assistir o espetáculo dos melhores do mundo. O Brasil inteiro ali, torcendo por você, de verdade, gritando o meu nome na arquibancada, eu acho que certamente vai fazer uma grande diferença na competição. A segurança dos jogos foi um dos pontos centrais dos preparativos esse ano. O Brasil está plenamente preparado para dar um excelente padrão de segurança durante as Olimpíadas. Símbolo da paz, união e amizade entre as nações, a tocha dos Jogos Rio 2016 também foi revelada ao mundo esse ano, com as cores e curvas que remontam às belezas naturais do país. Nós vamos responder à altura o desafio que nós recebemos. nós vamos fazer, com grande competência, com hospitalidade, uma Olimpíada histórica. Fechando o álbum do esporte em 2015, os atletas esperam 2016 cheio de novas conquistas. E a presidenta Dilma Rousseff publicou nesta tarde uma mensagem de Feliz Ano Novo para o povo brasileiro. A presidenta desejou que 2016 traga esperança renovada por um país justo e no caminho certo para um futuro melhor. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. A equipe da TV NBR também deseja a todos um feliz ano novo e um 2016 cheio de realizações. Boa noite e até amanhã. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.